Há cinco anos Eliezer convive com a doença de Parkinson, um mal que trouxe para sua vida tremores, rigidez nas articulações e lentidão nos movimentos. A princípio foi bem traumático, porque a primeira coisa que me chamou a atenção é que quando eu comecei a pesquisar a respeito de Parkinson, eu via que era um público mais idoso e eu com menos de 50 anos fui acometido dessa enfermidade, fui diagnosticado com essa enfermidade. Aí deu um certo desequilíbrio na mente, mas depois você entrou nos eixos de novo e aí... Assim como Eliezer, existem mais de 200 mil pessoas com a doença no Brasil. Números que assustam, o que motivou a deputada Simone Pereira, do MDB, a requerer sessão solene na Assembleia Legislativa do Piauí, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. A incidência maior é entre pacientes na faixa etária de 60 anos, mas existem pacientes mais jovens que hoje já desenvolvem a doença de Parkinson. Então a necessidade do diagnóstico precoce e a necessidade de uma intervenção precoce é a cirurgia para que possa haver um controle. Porque o que acontece via de regra é que com o agravamento da doença a pessoa tem que sair do mercado de trabalho, ou seja, existe um envolvimento tanto com relação à questão da saúde quanto ao envolvimento econômico, produtivo. Muitos pacientes entram em processo depressivo, a família como um todo sofre com esse processo. Então a importância da gente conscientizar de que existe esse projeto hoje no Piauí e que a tendência é o fortalecimento para que os pacientes possam ter acesso cada vez de forma mais precoce. Gestores das áreas da saúde e da assistência social participaram da sessão, momento importante para tratar de uma doença que atinge pessoas de várias idades. Na verdade a doença de Parkinson é uma doença que se inicia lentamente. Ela é caracterizada pelos sintomas motores, todo mundo conhece o tremor, mas 30% dos pacientes não tremem. Então a principal característica é a lentidão do movimento. Então os pacientes começam a manifestar lentidão, alguns tremem, ficam rígidos, dificuldade de comer, já botou uma camisa, de caminhar. Mas a doença começa anos antes com alguns sintomas que não são do movimento. Por exemplo, constipação intestinal, depressão, alteração do sono, do olfato. Então a doença é muito complexa, heterogênea, que tem sintomas desde o movimento até sintomas de saúde mental, por exemplo. Então todas as pessoas que ao observarem alguém com uma alteração do movimento, especialmente de agilidade, deve sim orientar a busca pelo profissional especialista. O médico Arnaldo Ferreira, que foi chefe da unidade de neurologia do Hospital Getúlio Vargas, foi homenageado na sessão. Ele falou da importância da cirurgia para combater a doença. A doença de Parkinson foi descrita há muito tempo e durante muito tempo o tratamento era sem muito resultado. Hoje em dia, com os novos trabalhos e a cirurgia de Parkinson, você pode dar a esses pacientes uma vida razoavelmente boa. Porque a doença de Parkinson não tem cura, mas com essas cirurgias e implantes de neuroestimuladores cerebrais, os pacientes melhoram muito.